Flipper é uma portátil a partir de 699 na Rasp Games. Tá aí um jogo que tem tudo pra gerar polêmica. O jogo chama I Am Jesus Christ, ou seja, eu sou Jesus Cristo. E o jogo te coloca no papel de Jesus Cristo pra realizar alguns milagres que você encontra na Bíblia Sagrada. Bom, a princípio, batendo o olho nesse trailer que são as primeiras imagens que foram lançadas do jogo, parece que o jogo não desrespeita de forma nenhuma a crença de muitas pessoas, nem tudo aquilo que tá escrito na Bíblia, e te coloca, na verdade, no papel de Jesus Cristo pra você fazer alguns daqueles milagres que estão escritos no Novo Testamento. Então, você viu ali a multiplicação de peixes, curando uma senhora, acalmando o mar, como essa imagem aí, e tem até a cena da crucificação. E, na direita, tem como se fosse uma barra de poder que vai diminuindo conforme você vai usando. E, como eu já disse, aparentemente não tem nada que ofenda as pessoas que têm essa fé, que são cristãos e compartilham a fé em Jesus Cristo. Eu acredito que isso pode até ser um jogo que eles consideram como um jogo evangelístico, um jogo que vai levar a palavra de Jesus, vai mostrar os assinamentos de Jesus pra mais pessoas. Agora, com certeza, vai gerar polêmica. Com certeza, muitas pessoas vão encontrar alguns fatos no jogo que possam ser considerados de mau gosto ou ofensivos pra algumas pessoas, como, por exemplo, a mana no lado ali, aquele poder, entre aspas, limitado, que Jesus poderia usar apenas um pouco. Bom, esse jogo não tem data de lançamento ainda. O que nós sabemos é que vai ser lançado pra PC, não tem previsão pros consoles. O jogo vai ter interface em português, de acordo com o que está escrito lá na página da Steam. E, inclusive, vai ter uma batalha com Satanás no final do jogo. Aí sim eu quero ver se não vai ter polêmica. Flipper é uma portátil a partir de R$ 699 na Rasp Games. Fui. 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 Fui.